Minha mãe tem uma estranha obsessão por... pepinos. Ai, deixa pra lá. Deixa pra lá? Nada, mãe. O que você tava fazendo no meu quarto? É o meu celular que tá tocando. Calma aí, já volto. Filha, você precisa ir pro curso. Você já tá atrasada. Você não vai responder a minha pergunta, né? Vai pro seu curso. Só falta cinco minutos. Tá. Tchau. Tchau. Ah, e não esquece de passar no mercado. Tá bom. Boa noite, amor. Oi, vida. Tudo certo? Tudo certo. A Mel tá no curso de inglês. Ela já deve tá chegando. Oi, pai. Oi, filha. E aí, como é que foi o curso hoje? Tudo certo. Hoje pra mãe. Tá lá no quarto. Tá bom. Tá aqui, mãe. O que você pediu? Deixa eu ver. Assim mesmo. Eu vou lá tomar um banho.